Vamos correr senão não vai dar tempo. Comunicação. O homem tem a comunicação reduzida. A mulher tem a comunicação detalhada. O homem geralmente fala pouco. A mulher ela é mais detalhista no relato. Eu vou ler aqui para não espichar. A mulher pergunta para o homem. O que você quer almoçar hoje? Ele responde. Carne. Você não vai fazer um bife para ele, não é? A carne aí é. Mas ele quer carne. Aí o marido se esmoquei gourmet. Não hoje eu vou fazer o almoço. Amor. O que você quer para almoçar? Ela se sente valorizada porque ela foi perguntada. Aí ela fala assim. Ela respira primeiro. Eu falo, ela respirou, você prepara. Se a sua mulher respirou. Aí ela faz assim, ó. E responde. Olha a resposta da mulher. Hum. Carne pode me deixar gorda. Mas é gostosa. Só que a minha amiga Ana falou que o marido cortou a carne da dieta. E eles emagreceram. E eu não quero ficar obesa. Pois você pode me abandonar e tocar para outra mulher mais bonita. Também como você vai ficar com nossos filhos. E eu der um mau exemplo de saúde para eles. É bom esquecer que o preço da carne está aumentando. E as nossas despesas precisam ser controladas. Já que a minha mãe vai ficar semana com a gente esse mês. Ela vai ficar aqui em casa. Vamos economizar. Faz um ovo mesmo. O marido. Mulher é detalhada. Homem é. Quer um exemplo? Você que é filho. Você viajou. Chega em casa. Seu pai fala assim. E aí? Como que estava lá? Legal, pai. Legal. Ei mãe. Ô meu filho, que saudade. Como que estava lá? Legal. Não, legal não. Quem foi? Comeu? Teidou que hora? Fez o que lá? Separou a roupa suja da limpa? Usou cueca freada? Foi educado? Lá que a sua mãe ensinou? A mulher, ela quer saber de? O homem, uma palavra basta. É uma diferença gritante. Próxima. Eu vou deixar a palavra aparecer. Olha lá. O homem, ele é acomodado por natureza. A mulher reclama por natureza. O homem, levanta a tampa do vaso. A mulher já falou com ele. Amor, vem cá. A mulher calma. Está vendo essa tampa do vaso? Vai ficar fechada. É fechada que ela fica. Entendeu? É fechada que ela fica. Aqui, ó. Fechada. Deixa essa tampa fechada. O marido. Aí, ele esquece. Chega lá. Levanta a tampa. Eu não sei porquê. Sempre é pra cá ou pra cá. Nunca é aqui. Aí, depois que faz xixi. Esquece da descarga. E a tampa aberta. Aí, a mulher. Eu já falei. Eu já falei. É acomodado. Enxuga. Larga a toalha na sua cama. Eu já falei, amor. Está frio. Não larga a toalha na cama, não. Onde que está a toalha? Na cama. Tira essa cueca sua. Pelo amor de Deus. Põe no balaio. Tem homem que não põe mão em cueca suja. Fica assim. Não tira, não. Faça só. É a mulher que chega. Ó, inferno. Já te falei. É acomodado. E a mulher? A mulher tem uma tendência. Se você não vigia. Tudo que o marido diz. Ela vem com uma reclamação em cima. Vamos passar em tal lugar. Mas é longe. Vamos passar em tal lugar. Mas está frio. Você comprou tal coisa. Mas está caro. Eu comprei tal coisa. Mas está velho. É uma preocupação. Então, o homem tem que se preocupar em não ser acomodado. E a mulher tem que vigiar a sua língua. Para não ficar colocando o marido para baixo. Sempre. Menos do marido do 빨anho. Me abriu. Eu não amei.